SESI e SENAI apresentam Estou em São Paulo na Escola SENAI de Informática em Santa Cecília, esse bairro cheio de vida, para conhecer a Carolina, aluna do curso técnico em redes de computadores. Hoje ela vai nos mostrar como a informática tem sido essencial na implementação da indústria 4.0. A CIDADE NO BRASIL Quanto tempo você está estudando aqui? Eu estou no segundo semestre e aqui tem duração de três semestres. Então, é. Daqui a pouco você vai começar o estágio, então? Sim, se Deus quiser eu começo no terceiro. Carol, o que te fez escolher o SENAI? Então, quando eu vim fazer a prova eu vi como que era diferenciado. É um lugar mais descontraído e a gente pode extravasar um pouco o que a gente está sentindo sobre as atividades que deixam a gente tudo sobrecarregado. E aí, por que a escolha pelo curso de redes de computadores? O nome já tinha me chamado pouca atenção, porque era diferenciado dos outros que são mais tradicionais. E aí eu fui pesquisando para ver o que teria de diferente no curso. Aí eu falei, deve ser o futuro. Eu faço o curso de redes de computadores e o que me atraiu aqui foi a infraestrutura daqui. Tem muitos equipamentos, computadores disponíveis para todos os alunos. E a gente aprende não só na teoria, a gente aprende já na prática. Então, isso já ajuda bastante no ensino. E fora isso, é as dinâmicas que eles dão para a gente, para a gente já conseguir pegar melhor a matéria. Tipo, com desafios. O nosso curso de tecnologia de computadores, ele tem o objetivo de desenvolver profissionais na área de redes. Esse profissional, ele vai desenvolver ao longo do curso diversas habilidades com relação a sistemas operacionais diferentes. Ele também vai configurar equipamentos corporativos, como roteadores, switches. Fazer administração de serviços de rede e também novas tecnologias, como o Cloud Compute. Ensinando para eles também, não somente uma tecnologia, mas todo o conceito por trás e por que aquilo. Vocês estão pensando em fazer o que futuramente? Eu estava pensando em fazer mais alguns cursos de cenário e depois em aprofundar mais em engenharia da computação. Eu também estava querendo fazer outros cursos do Senai e depois tentar seguir ramo na carreira de segurança da informação. Vocês acham que a nossa área vai crescer bastante aqui no Brasil? Eu acho que tem grande potencial em crescer sim, porque daqui para frente a tendência é da área de tecnologia só aumentar. A comunicação entre as pessoas está cada vez mais tecnológica. A tecnologia da informação e comunicação, também conhecida como TIC, é uma grande aliada à interação humana ao agregar dispositivos e recursos ao nosso cotidiano, como Smart TVs, GPS nos carros e utensílios domésticos com monitoramento remoto. Vivemos na era da internet das coisas e da computação em nuvem, onde a ideia é conectar os objetos de uma forma sensorial e inteligente para facilitar nossa rotina. Na indústria 4.0, a tecnologia da informação, a internet das coisas e a computação em nuvem servem também para digitalizar e integrar as etapas dos processos produtivos. Por isso, são necessários profissionais com conhecimento analítico de programação e lógica. Técnicos em redes de computadores passarão a se especializar ainda mais em novas tecnologias, para conectar ambientes e objetos com rapidez e segurança. Uma das profissões do futuro é a de analista de internet das coisas, que será responsável por desenvolver soluções de sistemas e integrá-los por meio da internet. Segundo estudos, esse profissional estará presente em até 10% das empresas nos próximos cinco anos. Uma nova profissão feita para o futuro. E agora eu vou conhecer a Júlia, que estuda na Escola César Gravataí, no Rio Grande do Sul, e faz parte do Acesse, um programa que está revolucionando a educação, através da integração da arte contemporânea com diferentes tecnologias e com as áreas de conhecimento do ensino médio. E não sei se é uma escola que tem um jardim ou um jardim que tem uma escola, né? Tem uma área verde gigante. Sim, é uma área muito bacana, realmente. E como que é esse programa Acesse? A gente tem muito essa ideia de divisão de áreas, né? Então, a matemática trabalha só com matemática, humanas só humanas. Então, esse programa Acesse meio que juntou tudo. Eu vim de uma escola bem tradicional. Então, quando eu descobri a proposta do Acesse, que dava muito mais liberdade para o aluno que tinha uma matemática e uma ideia bem mais diferente, eu já me interessei mais. E foi uma escola que realmente foi melhor para mim. O programa Acesse, ele é um projeto voltado mais para a arte e para o desenvolvimento artístico dos alunos. Então, cada área viu de que forma poderia desenvolver mais esse projeto e linkou junto com os escritores que a gente já teria de qualquer forma. Por exemplo, em matemática, a gente estudou a razão e proporção dos objetos, né? Da figura plana. Então, a gente viu isso a partir de um escultor, que é o Cervo Esmeraldo, que é um artista plástico. Então, a gente viu como que ele usava os conhecimentos matemáticos dentro da área da arte, né? Então, são coisas que normalmente a gente não consegue ligar muito à arte e áreas onde são mais de exatas, mas que a gente conseguiu juntar nesse projeto, nesse programa. As nossas salas, elas já têm um diferencial. A gente tem as mesas em círculos, onde tem já seis cadeiras ali, onde a gente trabalha já em grupo. Em termos de gênero textual, o que a reportagem tem que a notícia não tem? A notícia, normalmente, ela vai ser, assim, mais factual, mais pontual. A gente pode dizer que a notícia de ontem, ela já não é mais tão relevante. E uma reportagem, ela é uma coisa mais densa, mais aprofundada. Então, a gente pode pensar a reportagem como algo mais a longo prazo e mais extenso, que é algo que vai ser importante pra, também, um momento mais pra frente, enquanto que a notícia é mais algo do atual, mais compacto do hoje. A gente também tem outras matérias que são extras, que, normalmente, a gente não encontra em outras escolas, que a gente trabalha raciocínio lógico a partir de jogos que os professores trazem. Já tiveram aula de matemática hoje? Parou na aula de probabilidade lá, que a gente teve do jogo do 21, do Black Jack, vocês já tiveram? Ah, sim. Sim, a gente tava fazendo a folhinha até, que a gente tinha que ver quantas probabilidades tinham da gente exceder o número 21, né? Daí a gente já partiu pra outra ideia, que daí a gente tava fazendo sobre a aposta de cavalos, que daí vê as probabilidades de dados, daí a gente fez com dois dados, daí é bem legal. Vamos pensar se faz sentido uma educação onde eu tenho professores qualificados em disciplinas distintas, português, matemática, física, inglês, pra passar o conhecimento pra uma sala de aula. Primeiro, é muito difícil conectar as disciplinas, né? A gente fica sem saber por que a gente tá estudando aquilo. Agora, se a gente tem um objetivo, que é, nós vamos construir uma ponte juntos, imediatamente o conhecimento necessário para a tarefa se apresenta, e aí sim a gente deve convocar os professores. Além disso, é muito prazeroso construir alguma coisa, é uma coisa que o homem sente prazer, a gente sente prazer em desenvolver coisas. É óbvio que o maior problema desse modelo de educação é que ele rompe rigidamente com o anterior. Eu não tenho mais um professor que está na frente passando alguma coisa. O meu professor agora é um guia. Julia, em São Paulo eu conheci a Carol, e eu acho que a gente precisa ligar pra ela e conversar um pouco, e fazer uma conexão entre vocês. Vamos lá? Então vamos. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria muito que vocês pudessem trocar uma ideia sobre o que cada uma de vocês fazem. Eu tô aqui com a Julia, e ela vai contar um pouco do programa SESI, que acontece aqui no SESI Gravataí. Olá, Carol. Prazer. Então, eu vou te contar um pouquinho sobre o programa SESI, que iniciou ano passado aqui no nosso colégio. e ele é um programa voltado pra arte, onde a gente pode aprender melhor vários conteúdos que a gente teria de qualquer forma, mas pegando pro lado artístico e manual dos alunos. Interessante. O meu curso é de redes de computadores. É meio puxado, a gente faz comparações de roteador, de switches, equipamentos mais de dados, realmente. E a gente aprende também a parte de infraestrutura. Que bacana! Muito interessante. Tá, agora eu vou pedir um pouco pra vocês contarem os próximos passos que vocês estão imaginando na carreira profissional de vocês. É que eu já imagino que eu tenha me formado no SENAI, se Deus quiser passar alguma faculdade nessa área. Eu tendo a ir mais pra área de humanas, então o meu curso que eu estou pensando em fazer é ciências sociais, que é uma área que eu gosto mais, bem diferente da área tecnológica e de informática. Mas eu também curto muito a parte de artes, eu gosto muito de design gráfico também, que são áreas que eu gostaria também de cursar. Vocês estão distantes, uma em São Paulo, outra aqui no Rio Grande do Sul. Eu espero que vocês mantenham esse contato. É um prazer revê-la. Muito obrigada pela parceria. Eu espero que a gente continue conversando e se falando. Tchau, gente. Tchau, Carol. Prazer. No episódio de hoje, eu estou descobrindo mais um pouco sobre o universo da tecnologia da informação e como ele se relaciona com as novas maneiras de pensar a educação. Quem está comigo nessa jornada é a Carolina, da Escola Senai de Informática em São Paulo, e a Júlia, da Escola César e Gravataí. Ei, Carol. Mais um dia, meu jovem. Beleza, mano. O cenário que a gente vai fazer pra essa aula de hoje vai envolver dois roteadores, o meu roteador da matriz, aonde ele vai ter um link one direto com outro roteador que a gente vai simular que está na filial dessa empresa. O roteamento estático, a gente vai ter que configurar nos dois roteadores, pra que tenha comunicação aqui e também no outro sentido oposto. As tecnologias habilitadoras são aquelas que acompanham a indústria digital e também são aquelas que suportam a indústria 4.0. No caso aqui no Senai, por meio de diversas dessas tecnologias, como cloud computing, internet das coisas, a gente coloca pra esses alunos pra eles proverem soluções baseadas nessas tecnologias. Vocês podem acessar o exercício, tá na pasta compartilhada, usando o simulador de redes nosso, pra fazer esse desafio pra vocês. Esse endereço aqui no finalzinho, né, da rota, ele é o endereço que indica qual roteador que eu vou recorrer. Os nossos alunos, eles começam simulando esses ambientes, né, por meio de simuladores de rede, e aí eles conseguem até escalar e ver vários portes de rede quando eles usam simulador, mas também eles acabam mexendo com o hardware em si, né, e fazem essa integração entre o hardware e o software. Agora a gente vai, então, fazer uma atividade prática aqui no rack, e a gente vai alterar a porta daqui do patch panel, e também a gente vai fazer alteração na porta do switch. Tudo bem? As empresas, elas necessitam de profissionais que saibam lidar com essas novas tecnologias. Então, se o profissional, ele já teve aqui no Senai, por exemplo, ele já teve a experiência por meio de simuladores, já mexeu com equipamentos físicos, já configurou todo o ambiente na nuvem, provido, já configurei esses dispositivos também para se comunicar entre eles. Isso já é um diferencial porque o mercado necessita que você já saiba e já tenha certo domínio dessas tecnologias. Sobre a indústria 4.0, do ponto de vista da integração de sistemas, né, eu vou ter, por exemplo, equipamentos como extrusoras no chão de fábrica. Essas extrusoras, elas são sensoriadas. Uma outra tecnologia pode vir com uma inteligência artificial, por exemplo, e começar a identificar certos padrões de comportamento naqueles dados. Ela vai coletar e vai analisar esses dados que os sensores enviaram e vai dizer, toda vez que essa extrusora esteve nessa situação em termos de vibração, temperatura, aconteceu isso e ela falhou. Essa extrusora tem a tendência de falhar novamente daqui a uma semana. Então, o que é que você pode fazer? Você pode programar uma manutenção antes de que ela venha a falhar. O programa SES foi trazido para envolver todos os alunos e todos os professores de todas as matérias. A gente conseguiu, a partir de uma temática diferente, aprender melhor assuntos que talvez a gente teria mais dificuldade em algum momento. O programa SES significa arte contemporânea e educação em sinergia no SESI. Então, um enfoque bastante importante dessa articulação entre o SESI e o SESI é ter a experiência como vetor de aprendizado. Importa menos o produto final, mas muito mais o meu percurso de aprendizado. O quanto eu preciso encontrar recursos diferenciados de todas as áreas do conhecimento para conseguir resolver problemas complexos, socialmente relevantes. E algo bem, bem importante do programa em articulação com a nossa escola é o fato de que a arte, ela revela o próprio aprender. Bom dia, galera. Hoje, então, a gente vai dar continuidade no projeto. Qual vai ser o nosso objetivo? A gente tem umas escadas em branco aqui na escola, um espaço extremamente cinza, que a gente precisa dar mais cor para eles. Quem é que vai dar mais cor para eles? A gente. Vocês. Eu quero que vocês coloquem as culturas de vocês, as culturas juvenis, os processos de identidade de vocês, os personagens que vocês gostam, os movimentos que vocês são ligados, as resistências que vocês têm, porque a gente está trabalhando com arte. E trabalhar com arte é isso. É pegar o que eu tenho de mais íntimo, colocar na poesia, colocar na prática, na mão na massa. Eu quero que vocês utilizem todas as referências que a gente vem vendo durante o projeto de literatura, das coisas que a gente já viu sobre os artistas. Pensem no Cervo Esmeraldo, pensem na Amélia Toledo. Então, a gente precisa resgatar essas coisas e vocês ficarem à vontade para desenharem, fazerem arte da maneira que vocês quiserem. Ok? Esse vai ser um princípio, então, para a gente entender todo o processo de construção depois de uma outra instalação maior. A gente está extremamente livre para fazer o que a gente quiser ali, expressar o que a gente está sentindo, seja frase, desenho, qualquer coisa? Sim. Totalmente livre. Se passou a perceber espaços da escola, por exemplo, até então, sem sentido, vazios, opacos, enfim, com umas escadas, como que eu posso ressignificar esse espaço pelo qual eu passo todos os dias, ao qual eu não atribuo nenhum valor, um espaço que passe a ser meu, que passe a ter uma identidade minha, uma identidade do outro também, uma identidade do território. E aí? O que vocês estão fazendo? A gente fez esse planeta, essa nebulosa. A gente pensou também na questão do buraco negro, que consome aquilo que, enfim, está rodeado da gente. Porque, afinal, tinha uma parte ali da parede que estava descascada. Então, a gente quis dar uma cara nova, tentar mudar um pouquinho. E você aqui, nessas mãos? A gente, a todo momento, a gente quis representar algo que seria uma manifestação que a gente sente e algo que lincasse com a nossa vida. E nada melhor do que a nossa digital para trazer que a gente está vivo, que a gente está aqui e que a gente tem uma identidade. A gente se sente parte da escola, né? Sim, muito bom. Porque antes aqui era tudo em branco e agora a gente está trazendo realmente a gente. Embora o SESI seja um sistema que se vinculhe à formação do trabalhador da indústria, não se restringe só a isso. A gente entende que estamos formando um aluno integral para todas as possibilidades que o mundo do trabalho, e não o mercado do trabalho, então o mundo do trabalho por ser mais amplo e por abranger as diferentes escolhas que ele vai ter, a gente entende essa preparação nesse sentido. Estudar no SESI para mim é muito legal porque é uma escola que incentiva a minha criatividade de um modo incrível. Eu nunca pensei que eu ia ser tão criativa. A infraestrutura que a escola tem, ela já me traça um caminho exatamente para aquilo que eu quero para o meu futuro. Tanto ingressando numa faculdade, numa universidade, quanto fazendo um curso técnico, no mercado de trabalho, no mundo de trabalho. Quando eu vim para cá, na Escola SESI de Gravataí, eu percebi que tem muito mais do que eu estava acostumada, que a minha família me apresentava. E eu tive muita oportunidade de conhecer as profissões de um outro ângulo, um outro ponto de vista. O SESI de Gravataí, ele prisa muito a autonomia. Então, muito do que a gente faz aqui, a gente tem a liberdade de escolher como a gente vai fazer. Aqui, o ensino é diferente de uma escola normal. É um lugar que abre um leque de oportunidades para ti e tu escolhe a que tu mais vai te encaixar. Então, eu posso dizer que o SESI é uma escola que total foca no meu futuro. Eles pensam muito além de um vestibular. Eles pensam na minha vida profissional. A gente tem bastante a questão do diálogo com o professor, da gente saber o que a gente está aprendendo, a gente saber onde a gente vai usar isso no nosso dia a dia, a gente ver isso presente no nosso dia a dia e a gente ter a oportunidade de mostrar para os outros e pôr em prática, agora, enquanto jovens, aquilo que a gente quer para o nosso futuro. A Carolina, da Escola Senai de Informática em São Paulo, e a Júlia, da Escola SESI Gravataí, no Rio Grande do Sul, me mostraram hoje como a tecnologia da informação tem evoluído. Agora, vou levar a Carolina para conhecer uma indústria aqui em São Paulo. Quero só ver o que ela vai achar. Aqui parece um grande parque de diversões de robôs. Realmente. Olá, muito prazer. Lina, tudo bem? Prazer, Alexandre e Veronese. Prazer, Carolina. Prazer, Carolina. Veronese, eu trouxe aqui a Carol e ela faz rede de computadores no Senai. Ela quer saber como isso tudo aqui está conectado. Vai ser um prazer guiá-las e mostrar como que a Scania trabalha e como que a indústria 4.0 cria o nosso caminhão. Então, óculos para vocês, tá? É importante usar o dispositivo de segurança. Segurança em primeiro lugar. Vamos conhecer a fábrica? Vamos. Nós temos hoje aqui 75 robôs. Pra você, Carolina, que é da área de redes de computadores, cada um desses robôs é conectado na rede. Sério? Isso, tá? Então, assim, a comunicação entre os nossos sistemas de produção e os robôs e os PLCs é através da rede. Hoje, aqui na Scania, o que nós já temos de indústria 4.0, todo o nosso processo produtivo na fábrica nova de cabinas já foi pensado nessa plataforma. Todos os robôs, a forma como a gente coleta as instruções de produção, a forma como isso é transferido pros computadores, pros robôs, a informação que a gente coleta do ponto de vista de qualidade e produtividade que sai desses robôs já foi tudo pensado na indústria 4.0. Essa é a porta de entrada da indústria 4.0 aqui na Scania, tá? Aqui a gente pode visualizar como que tá o status de cada sessão da nossa produção. Então, cada robô que existe nas estações, ele sabe exatamente o que ele tem que montar. Isso aqui é um mapa virtual da planta da fábrica. Isso, com o status de como está a produção e a planta nesse momento. O verde é que tá tudo bem, tá? O amarelo é que tem pontos de atenção. O vermelho é que tem um desvio que tá sendo corrigido. A gente tem, em cada ponto desse, a checagem sendo efetuada automaticamente. Atualmente, o que vocês fazem com esses dados? Parte desses dados são armazenados pra análise, né? Desvio de qualidade, volume de produção, aquilo que a gente atendeu e não conseguiu atender. Então, hoje, o nosso grande desafio é como tratar todo esse volume de informações. Como seria o servidor de vocês aqui? Nós temos servidores que ficam aqui na Scania, né? Nos nossos data centers, né? Parte desse sistema, ele roda aqui. Então, nós temos mais de mil máquinas virtuais aí, suportando todo esse sistema de produção, né? E parte do sistema também se roda na Suécia. Existe uma vontade muito grande, né? Do estudante e do profissional de mercado em se capacitar. O Senai, ele já tem uma longa data de parceria com a indústria. Ele já tem essa preocupação. Procura se atualizar. O que a gente percebe é assim, a velocidade da mudança hoje tá muito grande. Então, a grade curricular, ela tem que ser alterada com uma velocidade que as instituições de ensino não estão acostumadas, né? Pra nós, o desafio é grande, né? De como acompanhar esse ritmo de mudança e pras instituições também. Então, a proximidade entre o Senai e a Scania é importantíssima pra que a gente passe pra eles o que a gente precisa e eles tenham tempo suficiente de capacitar os estudantes. Então, aqui vocês vão ver uma estação de qualidade que nós temos aqui na fábrica, tá? Então, aqui nós temos o sistema da GOM, onde uma cabine completa, ela é medida pra ver se ela tá de acordo com os padrões de qualidade da Scania. Agora eu fiquei com uma dúvida. Uhum, sim. Tem robôs pela fábrica inteira. E aqui na qualidade, quem faz o trabalho? São mais robôs? Mais robôs. Então, dos 75 robôs que nós temos hoje nessa fábrica, tomando conta e fazendo esse processo de medição pra uma cabine toda, nós temos dois robôs. Esse negócio de vocês terem vários robôs na fábrica fez com que as pessoas perdessem os empregos ou vocês conseguiram manter? Não, nós não tivemos. Todos os colaboradores que faziam parte do processo da fábrica antiga, eles foram treinados para estar trabalhando e utilizando esses equipamentos. Eu vou pedir pro Augusto explicar pra gente como que o sistema da GOM funciona. A GOM é um dispositivo onde, através da fotogrametria, que é a captura por fotos utilizando a tecnologia da luz azul, nós digitalizamos toda a carroceria do caminhão. Nós pegamos esse modelo 3D realizado a partir de uma carroceria real e nós comparamos ela com o modelo 3D matemático, teórico e perfeito. Com essa comparação, nós conseguimos detectar todos os desvios antes que cheguem pro nosso cliente interno, que é a montagem. Augusto, muito obrigada pela explicação. Eu nunca tinha visto um scanner tão grande e um trabalho tão tecnológico. Muito obrigado. Eu achei bem diferente porque eu nunca tinha imaginado essa parte da tecnologia só pra fazer um caminhão. Eu imaginei que era grande, porém nem tanto. Então, Veronese, obrigada pela oportunidade de mostrar esse projeto incrível que vocês estão fazendo aqui na fábrica. Obrigado vocês pela oportunidade pra deixar a gente mostrar quanto a Scania apresa pela qualidade. As responsabilidades que a gente assume já é uma grande coisa, porque a maioria é tudo adolescente. Então, a gente tá começando a ter as responsabilidades agora. A gente já tem que ter a ideia de que a gente vai trabalhar com isso e a gente já tem que ser maduro o suficiente pra entender as atividades que tem aqui. A gente pensa na escola, a gente já vê direto a questão de ser uma formação pra nossa profissão futura e, realmente, a escola é uma preparação pra isso. Então, a escola tá sempre aberta a nos ajudar, a trazer materiais. Isso vai nos alimentando, né? Vai fazendo com que a gente desenvolva esses conhecimentos, desenvolva e aprenda sobre nós mesmos. Uma parceria SESI e Senai. Pelo futuro do trabalho. Valeu! 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 Valeu!